Oi, eu sou a Bits, que não está mais um vídeo meu e galera, dessa vez eu estou vendo pra vocês mais um vídeo e mano, dessa vez começando mais uma série, cara, dessa vez começando uma série aqui de Pokémon com a Bia, falei Bia? Olá! Então mano, a gente já começou aqui a Adon, basicamente a gente selecionou nossos Pokémons, eu escolhi aqui o Charmander como meu Pokémon inicial e você, qual que você escolheu? Eu peguei o Squirtle. Squirtle? Squirtle, 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 bom, Squirtle é bom, calma o tempo do meu pra você ver, já entendi já, já entendi. Deve voltar. Que a sua tá guardada, que a sua tá guardada. E mano, como vocês podem ver, eu peguei aqui uma roupinha, velho, pra não começar aqui sem gracinha, né? Ela também tá com a botinha ali, só aquela. Eu peguei só a botinha. Pois é, porque a roupa dela buga, porque a skin dela é quase toda 3D. A minha. É, infelizmente, mas tá bom. A Katz, então você vai ser tipo Equipe Rocket, tá ligado? Claro. É, pô. Aí, beleza, bom, basicamente já tá spawnada aqui a casa, a gente já tá com os Pokémons aqui, iniciais, é só isso. Vamos, vamos ver ali, que eu já vi que tem uma vilinha ali, ó. Interessante da gente tá olhando se tem alguma coisa boa. Tá bom. Oh! O que é? Caraca, achei um Pokestop aqui escondido. Caraca, eu vou abrir ele aqui. Pega as bolinhas, bate nas bolinhas. Ai! Bate nas bolinhas. Que susto. Bate nas bolinhas. Você não me explicou que tinha bolinhas. É, bate nas bolinhas rápido. Ah, nossa, eu peguei quase nada. Eu peguei. Seu Pokémon tá me batendo. Eu peguei. Por que que eu tô te batendo? Puxa de volta, agacha e segura na tela, mirando nele. Ai! Ele vai me matar! Ai, eu não sei. Espera! Espera o quê? Ai, ele joga bolinha. Ele tá me matando. Não, meu Pokémon! Isso, vai lá. Não, não, ele vai morrer. Agacha e pega, agacha e pega. Ele vai morrer. Eu morri! Por que que... Aqui, tá aqui seu Pokémon. Não dá, meu Pokémon. Cadê? Aqui, Squatle. E olha, eu tenho essa hiperpoção, provavelmente. Ela regenera vida, caso ele tivesse sobrevivido, né, no caso. Não, tá assim. E, enfim, olha o que eu consegui. O quê? É um Super Bowl ou é o Power Bowl? É a Ultra, né? A Ultra Bowl. Aquele bicho ali, ó, vai coisar de novo. Não, vamos dar a volta por aqui, então. Chega aqui, ele tá bravo com você. Hum. Aqui. E, velho. Ah, eu ia botar meu Charmander pra brigar com ele, mas eu acho que eu não vou não, hein. Será que meu Charmander é tanca, mano? Acho que não, ele é inicial. Ah, tá. Eu não vou gastar minha Ultra Bowl, velho. Eu não vou gastar minha Ultra Bowl, mas eu fiquei interessado, hein. Onde tem um Pokestop? Olha, a gente tem que sair procurando, eles spawnam aleatoriamente. Ai, tá me batendo. Fica perto dos Pokémon selvagens, não, porque eles são bravos mesmo. Eu achei alguma coisa. Eu achei isso aqui. É um portal. Eu achei um, aqui, ó. Daqui serve pra gente fazer Pokébola. O quê? Na minha mão aqui, ó. Sapricórnio. A gente acha nas plantinhas. Acabei de coletar ali. Peguei a vermelha. Legal. Fazendo plantação de apicórnio. Apicórnio. Ah, é. A gente tem 32 Pokébolas, cara. Não, calma aí. Vou tentar pegar aquele rato. Eu tenho 33. Pois é. Vai ali na vila. Como é que pega Pokémon? É, com as Pokébolas. No seu caso, como você tá no celular, você segura na tela olhando eles com a Pokébola na mão. Tá. Aí, pra onde você estiver olhando a Pokébola, vai. Eu vou tentar pegar aquele cara lá que te mata. Eu nunca fui boa em mirar em Pokébola. É, no celular é mais difícil. Então, boa sorte. Calma aí. Pra achar aquele... Ah, eles me spawnou, cara. Ah, não. Tá ali. Tá ali. Na vila. Ah, ia pra você ver. Na vila aqui não tem nada. Ah, olha nos baús. Ai. Peguei. Caraca. Vamos ver. Vamos ver. Vai. 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 Ai. Miséria. Entra. Entra na Pokébola. Vem cair. Vem cair dentro. Ah, foda. Tem vergonha. Eu tô com fome. Eu também tô. Tô achando baú não. Hum. Tem nada aqui. Vai, cara. Vai. Vai, Pokébola. Vai, pega. Um, dois, três. Ah, que droga. Charmander. Eu vou ter que te tacar, Charmander. Vai. Vai, Charmander. Pega ele, Charmander. Bate nele. Vai. Boa, Charmander. Ah, eu morri. Ué, mano. Meu Pokémon matou o outro. Que isso, hein? Ô, louco. Meu Charmander matou ele. GG, Charmander. GG. Meu Charmander é boladão. Aqui não tem nada de interessante. Vamos sair daqui. Na vila? Mas você pegou comida, pelo menos? Ai. Meu Deus. O que é? O que é isso? A evolução do mil V correndo pra cima de mim. Só tem beterraba. Só beterraba? Mas já tá bom. Eu tava com fome. Beterraba e batata. Tá. Vamos pegar pelo menos isso. E dormir na vila, né, gente? Tem que salvar esse pau. Vamos mimir. Vamos mimir. Vamos mimir. Vamos mimir. Ai, ai. Acordei. Bom dia. Bom dia. Droga, os aldeãos pegou as beterraba tudo. Eu quero beterraba. Ah, mas aqui, ó. Você tá caçando beterraba ou tanto de trigo aqui? Não tô. Ah, verdade. Eu esqueci que esses trigo vão fazer pão. Melhor jeito de fazer pão. E aqui, ó. Tá vendo esses personagens aqui? Não sei se você tá aqui comigo. Qual personagem? Tem aqui, ó. Espawnado aqui, ó. Sei. E tem como você batalhar Pokémon com isso? Kittitika. É. É uma criança, eu acho. Enfim, eu quero reviver meu Pokémon. Ah, é. A gente tem que ir atrás do Poké Center. Poké Center? Não, Poké Leve. Eu ia falar Poké Stop. Poké Stop é um negocinho que dropa item. Mas ok. Ah, e o da hora também, galera. É que esse addon aqui que a gente tá usando, na verdade, é um addon pack, velho. A gente tem muitos biomas diferentes aqui também. Como vocês podem ver, essas pedrinhas aqui também são coisas diferentes de outra addon. Tem comida nova, um monte de coisa nova. Eita. Olha o que eu achei aqui. O que? Spawn de mob. Ai, o capeta. Que bicho. Ai, o mini zumbi. Sai, 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 sai. Sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim. Sai, coisa ruim. Nossa, eu tenho que tirar spawn de mob, mano. Tem que olhar nos baú. A gente não tem nem picareta. É, olha o baú aí, o que que tem. Sai, coisa ruim. Eu que vou. Aê, ele que morreu. Caraca, mano. Tem ouro. Pega tudo. É, pau ebalk, pau ebalk, pau ebalk, óvara. Vamos ver aqui. Aqui, ó, ferro, 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 ferro. Tincela, eu quero um cavalinho. Beleza. A gente vai poder voar no Pokémon, ela quer andar no cavalo. Por enquanto, eu não tenho, gente, não tem Pokémon pra voar, então vamos de cavalo. Miau! Posso pegar o Miau? Tenta aí. Tem evolução do Miau lá atrás. É, será que eu consigo? Esse ataca. Ah, essa é a evolução do Miau. Ah, ele ataca. Que gracinha. Que gracinha, ele tenta matar ela. Ah, ele é bonitinho. Vai, Miau. Calma aí. Sai daí, que ele vai te matar. Sai, sai. Não quero. Calma aí, deixa eu, posso capturar ele? Não. Eu acho que você não vai conseguir capturar ele com essas Pokébolas normal. Eu tenho a Ultra. Eu quero ele. Tá bom, então. Não é só as suas Pokébolas aqui no chão. Tá bugado? Será que eu consigo pegar? Vou até pra mim. Eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Eu vou conseguir. Eita. Você pegou o Miau? Eu acho que... Ah, é. Eu vou conseguir esse Miau. Eu tenho o Miau. Que legal, velho. Eu não sei o que aconteceu. Peguei. Pegou? Peguei, peguei, peguei. E agora? Segura na Pokébola. Com nada na mão. Com nada na mão? Peraí. Aê. Eu consegui o Miau. Eu tenho a primeira evoluçãozinha dele. Olha o Miau. Que lindo. Caraca. A Grandal tem como você andar nele. Você precisa da sela. Eu tenho a sela. Não, não essa. Ah. A sela da Adam. Mas enfim. Eu tô com fome e nós não conseguimos nada até agora. Então vamos pegar. Vamos pegar madeira? Isso. A gente... Ah, tem que agachar pra pegar. Ele é muito lindo, cara. Deixa eu pegar umas madeiras pra fazer uma... O que? É meu. É meu. É meu. Vem cá. Vem cá, miséria. Vem. Peguei. Vai, Ivi. Por favor, Ivi. Vem a mim, Ivi. Eu também quero um Ivi. Eu quero te evoluir. Ai, que gracinha, mano. Eu também quero um Ivi. Ivi, Ivi. Oh, coisa mais linda do papai. Caraca. Eu vou evoluir você, menina. Eu vou evoluir você. Eu também quero um Ivi. Ivi, é raro? Não. Ali. Atrás disso aí, ó. Spawnou dois. Dois? Eu quero. Eu quero Ivi. Eu quero mais um. Não. Deixa um pra mim. Tem dois, tem dois. Deixa um pra mim. Você pode pegar aí, ó. Vem. Ele foge. Ó, corno. Vem. Aí, peguei. Calma, pai. O meu foi de primeira. Ai, não vou pegar Ivi. Eu não vou conseguir pegar esse Ivi nunca. Caraca, o Ivi tá difícil, velho. Tá. Porque ela se pegou de sorte. Oh, meu Deus. Eu vou pegar você. Ó. Ok. Aí, prontinho. Nossa, eu vou pegar essa nossa Pokéball igual um doente. Eu também vou. Vai. Qual é, cara? Ivi contra Ivi, então. Que como? O meu Pokéball tá acabando. Briga. 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 Eu não vou conseguir pegar esse Ivi nunca na minha vida. Ó, calma aí, Ivi. Agora, vai. Te deixei mais fraco. Caraca, mano. Eu não vou conseguir pegar esse Ivi. Calma aí. Se eu conseguir capturar esse aqui, eu te dou ele. Tá bom. Mas Pokéball tá acabando. As minhas também... Eu tô com 14, cara. Nossa, não. Vai a merda. Vai a merda. Vai a merda. Vou desistir, né? Ficar só com Ivi. Ivi dá tanto. Vamos ver se. Ai, ele vai me matar, velho. Não, calma aí. Me matou. Ivi. Ainda bem que tá spawnando a vila. Eu vou abrir o Pokéstop lá, velho. E olha, eu tenho essa bução. Eu não vou desistir. Eu tenho cinco Pokéballos. Vai lá. Fé. Eu ainda tenho cinco Pokéballos. Ó, vou tentar conseguir mais coisa pra gente aqui. Vem cá. Vem cá. Aqui. Olha, é um Pikachu. Pikachu? Eu Pikachu. Ah, Pikachu. Você tá difícil de pegar, velho. Será? Ivi. Bota aqui. É maçãzinha. Maçãzinha do bem. Maçãzinha do bem. Vou botar meu miau pra lutar com você, viu? Vai, vai. Aê, boa. Pegou. Aê, GG, mano. Caraca, velho. Finalmente. Finalmente as coisas estão dando certo por aqui. Você pegou o Pokéstop? Peguei um. Peguei o de cima aqui. Ah, você pegou onde é que tá o outro Pokéstop? Tá aqui, ó. Eu já sei. Você achou? Ah. Ó. Vai. Vai. Ah, opa. Que spawnou o Pokébola boa. Opa. Ai, vem. 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 É. Ai, ia dar dano. Ai, que troca. Meu Deus. Todos os Pokémons batem, é? Acho que sim. Olha, eu tô com quase um pack de moedas já, velho. Mó bom. Eu tenho... Não sei o que é que eu tenho. Ó, duas Ultra Ball. Caraca, tá começando bem, velho. Ultra Ball é mó boa pra capturar Pokémon. Tem só 32 moedas. Tem nada. Olha, tá anoitecendo de novo. Eu acho que por começo assim já tá bom. A gente pode finalizar o vídeo por aqui. E no próximo episódio a gente começa a nossa jornada de em busca de Pokémons mais raros. Tô pegando outro Pokémon. Tá bom. Enquanto você termina o Pokémon aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo vídeo até aqui, cara. Fiquem atentos pra novos episódios da série. E é nóis. Obrigado pelo vídeo até aqui. E até a próxima. Não consegui. Fui. Tchau.